Bom dia a todos, esse dia 22 de... Julho de 2022, né? 22 de julho de 2022, nessa sexta-feira estamos aqui com a Alfonso Martins, jornalista, para falarmos um pouco sobre o nosso ferroviário Atlético Clube, time que foi fundado em 9 de maio de 1933 por Valdemar Cabral de Caracas, funcionário da Estrada de Ferro time que já tem 9 títulos de campeão cearense duas Copas Fares Lopes vários e vários e vários títulos conquistados de torneios início aqui no estado do Ceará e é campeão brasileiro da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol Associante, edição 2018 foi ao viário que nós íamos esquecendo de desejar a todos muita paz, saúde, felicidade um bom dia a todos, uma excelente sexta-feira final de semana em que Deus nos abençoe e Jesus Cristo também nos proteja, livre-guarde a todos, né? A todos que estão assistindo, que estão vislumbrando esse vídeo e aqueles que também não estão. Pois é, o Ferroviário Atlético Clube tem sua sede aqui na rua Dona Filó, que fica exatamente no bairro Barra do Ceará, onde nós temos estádio próprio, né? Elzir Cabral, dos três maiores clubes aqui do estado do Ceará o Ferroviário foi o primeiro clube a ter seu estádio, né? pronto e realizou jogos pelo campeonato cearense, né? Oficiais e pelo campeonato brasileiro também Bom, o Ferroviário vem passando um momento muito difícil todos nós sabemos, em 15 jogos que ele realizou pela Série C do campeonato brasileiro, edição 2022 em 15 jogos realizados, na Série C do campeonato brasileiro edição 2022, paz dos senhores O Ferroviário ganhou 5 jogos e perdeu 10 jogos Ganhou 5 jogos e perdeu 10 jogos Mudou por diversas vezes de treinadores, né? Contratou vários jogadores aí E trocou de presidente uma vez, né? O presidente era o senhor Newton Filho e agora é o senhor Francisco Barros Machado do Neto Tecidos, né? Conhecido, então, o que falarmos sobre o Ferroviário? Nós teremos agora, domingo próximo vindouro ou seja, nesse dia 24 de julho de 2022 às 4 horas da tarde no estádio Presidente Vargas Ferroviário Atlético Clube versus o Vitória da Bahia Todos sabem que o Vitória da Bahia é um grande time do Nordeste do Brasil assim como o Ferroviário Atlético Clube também o é Nós já tivemos a oportunidade de vencermos o Bahia de Goiado, o Vitória e tantos outros clubes como o Fluminense, Rio de Janeiro e tantos outros clubes não só aqui do Estado mas do Nordeste e do Brasil, né? Mas o Ferroviário era um time que tinha jogadores compatíveis com a sua grandeza e com a grandeza da sua torcida infelizmente o time que perde 10 partidas em 15 partidas que disputa em um campeonato ganhando apenas 5 de 15 partidas ganhou um terço das partidas e perdeu dois terços realmente não está compatível com a grandeza com o tamanho, com a beleza com a história que tem o nosso Ferroviário Atlético Clube então nós chamamos a atenção desta feita do presidente? Não dos jogadores da comissão técnica? Não dos diretores? Não nós chamamos a atenção, sabe quem, senhoras e senhores? do torcedor coral para atentar para a história do Ferroviário Atlético Clube para buscar saber mais da grande história da vitoriosa história do Ferroviário Atlético Clube para que possamos nos unirmos cada vez mais e cobrarmos que essa diretoria que esse presidente que esses jogadores que estão no Ferroviário Atlético Clube façam jus ao clube que estão representando ou seja, tornem-se grandes como foram os grandes jogadores, treinadores e presidentes que deram nove títulos de campeão cearense ao Ferroviário Atlético Clube vários vice-campeonatos duas copas para os golpes um campeonato brasileiro sede de 2018 porque já chega de tanto sofrimento tem que voltar a ser grande o Ferroviário tem que voltar a ser grande o Ferroviário é grande o clube, a entidade é grande a razão social do nosso ferrão do nosso ferim o Tubarão da Barra é o Ferroviário Atlético Clube mas não vem procedendo não vem se comportando nos últimos anos principalmente nesse campeonato como time grande que o é portanto vamos renascer com toda a grandeza com toda a volúpia com todo o futebol com toda a categoria que o Ferroviário Atlético Clube sempre teve sempre mereceu como nós tivemos olhos observem em 1970 o Ferroviário Atlético foi campeão cearense campeão aqui do estado do Ceará observem só quem era o goleiro Luizio Linhares a zaga era Esteves, Hamilton, Ares, Gomes e Lourdes depois Helder e olha aqui o meu de campo do Ferroviário Atlético Clube em 1970 Edmar você sabe que Edmar é aquele que foi campeão em 1970 com o Ferroviário volante com a camisa 5 depois passou aí 10 ou mais anos jogando o Ceará Esporting Clube e depois de veterano ainda foi encerrar a carreira dele lá no Guarani de Campinas né e depois o Simplício o chute mais forte que o futebol cearense futebol nordestino que sabe o futebol brasileiro já teve o Paraibano Simplício Coca-Cola um dos maiores craques o homem que marcou o Pelé ganhou do Pelé em uma partida realizada entre Santos de São Paulo com o Rei Pelé e o Ferroviário Atlético Clube aqui do Estado de Ceará o Coca-Cola ganhou de presente a camisa 10 do Pelé o Pelé deu a camisa você foi o único jogador que conseguiu me marcar né parado de uma caneta o Coca-Cola deu além de marcar o Pelé fez jogadas lindas em cima do Pelé e o Pelé ficou maravilhado com o futebol o grande Paraibano o Coca-Cola eu pensei que era maravilhoso mas eu falando com o Abelardo Júnior que é o filho do Coca-Cola ele nos afirmou que Coca-Cola é paraibano um jogador formidável e treinador também tive a oportunidade de trabalhar com ele nas categorias de básica do Pelé Atlético Clube e Hamilton Melo depois o Wilson o meu campeão é de massa em plus Coca-Cola é o Hamilton Melo Hamilton Melo todos sabem quem foi o Hamilton Melo o Crack do Fluminense do Rio o Crack que jogou no Fortaleza jogou no Ceará e tantos outros grandes clubes no Atlético Mineiro mas jogava Ferroviário todos iniciaram aqui Edmar Simplice Coca-Cola e Hamilton Melo esse era o meu campo de 1970 Paulo Veloso e Alize aqui era um quadrado quadrado de diamante vamos dizer assim Edmar Simplice Coca-Cola e Hamilton Melo no meu campo e Paulo Veloso e Alize completando o ataque do Ferroviário campeão em 1970 vocês lembram do meu campo do Ferroviário de 1994 era nada mais que Lima Pifó que foi jogar no Roma da Itália daqui do Ferroviário passou pelo São Paulo de São Paulo passou pela Bolônia da Itália e depois a equipe do Roma aí a Cássio que foi para o Vasco da Gama era o Camisa 8 e Ricardo Lima que também brilhou no Futebol Paulista e no exterior certo então esse é o Ferroviário que nós conhecemos eu moro num bairro aqui no Alvrânio onde fica até hoje nós temos a sede da empresa Estrada de Ferro aqui fica aqui no Alvrânio aqui na Avenida Francisco Sá entre a Avenida Doutor Tembege e mais ou menos ali a tenente eu diria traçando fazendo aqui um traço imaginário do lado esquerdo seria mais ou menos a a rua Tenente José Barreira se ela passasse direto até a Concessar então nós moramos aqui nós fomos criados sabe conhecendo quem Manelzinho o pequeno notável do Ferroviário campeão pelo Ferroviário Zé Félix campeão pelo Ferroviário Caranguejo todos moravam aqui no Alvrânio o primeiro goleiro a ser campeão pelo Ferroviário Atlântico pelo Zé Dias em 1945 campeonato esse que foi realizado a sua final de cima do Maguari com o Maguari que buscava o tricampeonato do Flaviano venceu por três tentação com gols de Pipi Toninho e Charutinho e descontou para o Maguari o jogador João Brega e o goleiro era o Zé Dias morava aqui no Alvrânio em 1950 cinco anos depois o Flaviano volta a ser campeão também com o Zé Dias no gol campeão pelo Flaviano morava aqui no Alvrânio Ivonizu Mosca de Cavalho treinador campeão invicto pelo Ferroviário Atlântico Clube em 1968 naquele meu campo que além de Edmar tinha Lucinho também todos esses jogadores que brilharam muito tempo do Fortaleza no Ceará Sporting Clube e outros times do Brasil que pouca gente sabe que eram jogadores do Ferroviário Ivonizu Mosca de Cavalho morava aqui na rua que eu moro faleceu aqui tá na rua até hoje sua filha mora até aqui a sua viúva até bem pouco tempo morava aqui infelizmente partiu para o mundo espiritual mas com certeza já está nos braços de Jesus sobre as proteções de Deus Pai todo poderoso criador do céu da terra e todo o vento Zé Ivonizu Mosca de Cavalho e brincaram na casa dele rapaz foi campeão invicto pelo Ferroviário em 1968 não foi campeão jogando 4, 5, 6 partidas foi jogando o campeonato inteiro então nós temos conhecemos aqui em frente a minha casa era o campo dos veteranos do Ferroviário quando eu parava de jogar lá no Ferroviário não tinha mais condição de jogar com o profissional vinha jogar aqui nos veteranos e nós moramos aqui quatro quarteirões na Estrada de Ferro citamos aqui o Jorge Velas morava aqui no Albrengo campeão pelo Ferroviário aliás não foi campeão pelo Ferroviário mas era lá no Ferroviário e foi campeão pelo Grêmio de Porto Alegre Jorge Velas foi do Criciúma Esporte Recife todos os grandes clubes do Brasil nós somos adaptados a conviver com grandes jogadores treinadores dirigentes do Ferroviário Atlético Clube aqui nós não tivemos nenhum presidente do Ferroviário Atlético Clube e tivemos um que eu não vou nem citar o nome porque não marcou não ganhou título nenhum no Ferroviário então para o torcedor que interessa é títulos são títulos é título são títulos a gente lembra um treinador um presidente do Ferroviário que morava aqui no Albrengo mas não não foi campeão mas nós lembramos do Rui do Ceará do grande Caetano Baima e principalmente de Clóvis Dias o Paranaense foi campeão em 94, 95 pelo Ferroviário Atlético Clube então nós vamos convidar aqui toda a torcida a corão a comparecer no estado Presidente Vargas às 4 da tarde neste domingo para prestigiar o Ferroviário Atlético Clube diante da equipe do Vitória da Bahia onde o Ferroviário tem 4 partidas a realizar ainda precisa ganhar no mínimo 2 o Vitória tem mais 2 dentro de casa e tem uma outra fora então esperamos que o Ferroviário conquiste uma vitória diante do Vitória da Bahia que é uma coisa muito difícil eu achei com esse elenco do Ferroviário um elenco que perde 10 partidas e ganha apenas 5 quando disputa 15 partidas ou seja perde 2 terços das partidas que realizou e ganha apenas 1 terço não merece tanta credibilidade pela torcida infelizmente mas rogamos a Deus a Jesus espiritualidade positiva que faça esse milagre para nós torcedores do Ferroviário Atlético Clube e o Ferroviário se mantenha consiga vencer e se manter na Série C do Campeonato Brasileiro pois retornar para a Série D seria um absurdo então 4 da tarde domingo temos um encontro com o torcedor coral lá no estádio Presidente Vargas aqui em Fortaleza para prestigiarmos o Ferroviário Atlético Clube diante do Vitória da Bahia a partir das 4 da tarde domingo pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol só se enche mais agradecer a Deus a Jesus a espiritualidade positiva por mais uma oportunidade de falar com o torcedor coral advogar por uma vitória do Ferroviário Atlético Clube diante do Vitória da Bahia e pelo menos mais uma para que eles se mantenham na Série C porque ir para a Série D realmente não dá não mais valeu Jesus tchau pessoal e agradecemos a Deus pela oportunidade de fazer mais um vídeo que não é tão bacana mas é coral valeu Jesus tchau tchau pessoal e aí e aí e aí e aí e aí